A melhor forma de você aprender uma coisa é a partir da curiosidade. Então eu te pergunto, quais são os temas, os assuntos que te interessam na vida? Pra gente começar, o seu primeiro passo pode ser esse. Então, você pode começar a ter contato com o francês a partir dos pontos que já te geram interesse e curiosidade. Mas, eu preciso mostrar pra você o que é curiosidade. O que é curiosidade? Curiosidade é uma palavra originada do latim. Em latim era curiositas. Olha como é em francês. Vou dar um spoiler aqui. Em francês a palavra é curiosité. Olha como é de novo em latim. Curiositas. Parece com português ou não parece? Bom, curiositas que significa desejo por conhecimento. Ou desejo por informação. A curiosidade, característica presente nos seres humanos e em outros animais, é capaz de promover o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades. Aí estamos. Curiosidade é, portanto, uma virtude positiva, pois te propulsiona pra frente. Isso sou eu que estou falando. Então, quando a gente é curiosos, a gente tem a capacidade de se colocar em ação pra descobrir algo que a gente ainda não sabe. Agora, como alimentar a sua curiosidade de forma que isso te faça avançar no francês? Tá aí a nossa primeira estratégia. Eu preciso ser curioso, mas não basta só eu ser curioso. Eu preciso alinhar a minha curiosidade com aquilo que eu preciso desenvolver na língua francesa. Eu coloquei aqui algumas dicas e esse aqui é a hora que você vai querer tirar um print da tela. Tenho certeza que você vai querer tirar um print da tela aqui. De como você aplica. E quando eu falo como você aplica, é de forma que você consiga tirar proveito da sua curiosidade pra melhorar ou aprender o francês. Algumas coisas. Você gosta de notícias? Começa a ler em francês notícias mundiais, os jornais do mundo. Você gosta de cozinhar? Busque receitas em francês. Você gosta de esportes? Por que você não acompanha sites ou revistas sobre aquele esporte que você gosta em francês? Você gosta de viagens? Comece a pesquisar sua próxima viagem. En français, mon cher, ma cher. Ça va faire toute la différence. Mas chegamos ao ponto que eu gosto de lembra-los. Atenção, curiosidade não é você se manter na sua zona de conforto e apenas naquilo que hoje já te interessa. Mas a curiosidade é você se abrir ao novo. Eu tô falando isso porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu gosto de esporte. Aí só quero ler coisa de esporte. Tá tudo bem, até certo ponto. Mas aí nas próximas estratégias vocês vão ver como não dá pra gente ficar parado nesse lugar. Estratégia número 2. Deuxième stratégie. Vali as referências. Variar as referências é não apenas descobrir uma música que você não conhecia, assistir um filme ou um seriado que você nunca tinha visto. Mas é também variar o formato, a forma do seu contato com o francês. Mas aprender um idioma é usar quatro competências. Não existe, minha gente, você me falar que você quer falar francês, mas que você só quer aprender a ler ou que você só quer aprender a falar. Isso não existe. Você vale muito mais do que isso. E por isso, precisa lembrar então das quatro competências. Ler, ouvir, falar, escrever. Quando eu falo várias referências, não é só o material que você vai consumir, do qual você vai se alimentar em francês, mas é também a forma como você vai entrar em contato com aquilo. Você tá treinando a fala, a escuta, a leitura ou a escrita. Não precisa ser um ou outro. Pode ser um e outro. É difícil você fazer as quatro coisas, tá? Com o mesmo material. Dá pra fazer. Mas eu tô falando que é difícil porque às vezes você encontra o material escrito e ele não tá em áudio. Então já tem duas que às vezes não correspondem. Mas o ponto é, se você abre mão de alguma das quatro competências, você perde muito no aprendizado. E aí você acaba estagnando e não avançando tanto quanto você poderia avançar, tá bom? Bom, então uma vez que a gente entendeu isso, eu vou lançar aqui algumas ideias também pra você. Nessa ideia de variar as referências, quais são as ideias que eu lanço pra você? Aproveita e tira o print aí da tela. Leitura. Use algumas coisas que as pessoas em geral não usam, como poesias, piadas, textos acadêmicos, textos de jornal, etc. Pra você treinar a sua escuta, você já experimentou mudar, por exemplo, a velocidade do YouTube? Fora o fato de você procurar rádios, conversar com pessoas, podcasts, etc. Pra você treinar a fala, eu vou te desafiar a criar o seu próprio podcast. Você topa esse desafio? Lembra da curiosidade e lembra de ousar, né? Que tem a ver com o nosso próximo ponto, na verdade. Escrita. Que tal você se forçar a escrever algo extremamente formal? Ou então, extremamente informal? Ou ainda uma poesia? Algo que você não tem o hábito de escrever. Eu não tô falando aqui que você vai preencher lacunas de exercícios. Isso serve pra muito pouca coisa. O que de fato vai servir é você usar a língua praquilo que é interessante pra você e praquilo que é desafiador pra você. E aí, por último, você pode variar o estilo. Se dá uma regra que costuma ser um desafio pra você. E aí, por último, você pode variar a carreira. E aí, por último, você pode me fazer um desafio pra você. E aí, por último, eu vou te fazer um desafio pra você.